A gente que é homem é um bicho pouco danado A mulher olhar pra gente e falar assim Amor, você é o homem mais gostoso do mundo A gente acredita Amor, você é o homem mais lindo do planeta A gente acredita também Hihi, tudo caô E é isso Mas nunca brincha Olha dentro dos meus olhos E me conto mais mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim quando vai se deitar E se quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser Que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era erro Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente E é desse jeito Eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina ainda sente Que finge ser carente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Quanto mais você me ilude Quanto mais você me ilude